Hoje a história é sobre Samuel que não tinha nenhuma fé nas coisas do Espírito. A Cabeça do Santo, da Sogorracioli, foi uma das minhas melhores leituras de 2017, né? Entrou pra minha listinha das melhores leituras e também para os melhores livros da minha vida. Vocês não estão entendendo, gente. Esse livro aqui, ele é incrível. Não é à toa que a Socorro, em 2013, ganhou o prêmio Jabuti. Essa história, ela se passa no interior do Nordeste, em uma pequena cidade em que o prefeito, para atrair os romeiros de vários lugares, decidiu construir uma estátua de Santo Antônio. Então, ele construiu essa estátua, porém ele construiu a cabeça à parte. E depois que a estátua já estava levantada, como iremos subir a cabeça do santo? Enfim, não teve como subir a cabeça do santo. A cabeça ficou lá embaixo. Aconteceu N coisas, que aí só vocês lendo o livro para saber. A outra parte vai contar a história de Samuel, que é um garoto órfão de pai. O pai abandonou a mãe ainda grávida. Essa mãe criou Samuel sozinha, a base de muitas dificuldades. Mas antes de Marinha morrer, ela pede três coisas ao filho, para ele acender três velas aos pés de três santos. Uma vela seria no Santuário do Padre Cícero, a segunda em São Francisco de Canindé e a terceira aos pés de Santo Antônio. Ela também deixa um bilhete escrito, dois nomes. Nisseia Rocha Vale e Manuel Vale, Rua da Matriz, número 52. Ou seja, a Nisseia era a avó de Samuel e o Manuel era o pai. E além desses três pedidos que a mãe fez, que ele disse sim que iria cumprir, ele também colocou um quarto dever, que seria matar o próprio pai. Samuel, ele caminhou, agora eu não me lembro se foram 15 dias, 18 dias, enfim, eu sei que ele ficou caminhando ali uns 18 dias, até chegar numa cidade chamada Candeia, porque ele estava ali, no caso, procurando a sua avó. E ele encontrou, gente, a casa da avó, ele realmente encontrou, só que assim, ela não recebe Samuel, ela não pede para ele entrar. Ela sabe quem ele é, ela dá a entender que ela sabe o que ele veio fazer ali, pergunta se ele está com fome, ela leva um pedaço de pão para ele até o portão, mas não abre em hipótese alguma. E quando Samuel pergunta do pai, ela também diz conversa. Estava para chover e ela disse, segue por tal canto, por tal rua e ali você vai encontrar um lugar para você dormir. E foi o que Samuel fez, já estava chovendo, ele acabou sendo mordido por aqueles cachorros do mato, por um cachorro do mato. E a casa dele, esse abrigo que a avó pediu para ele ir, era justamente a cabeça do santo, aquela cabeça lá que não conseguiram subir lá na estátua. Então, ele fez a sua moradia dentro da cabeça do santo. E coisas estranhas começaram a acontecer. Todas as pessoas que rezavam para Santo Antônio, ele escutava a reza dentro da cabeça do santo. Então, eram várias vozes ao mesmo tempo. Começou com cinco pessoas, de repente aquilo foi aumentando até ele não conseguir dar conta de todas as vozes. E tinha um menino chamado Francisco, que quase todos os dias, ou de vez em quando, não me recordo, ele frequentava aquela cabeça do santo com revistinhas pornográficas. E Samuel viu e fez uma chantagem com Francisco, que se ele ajudasse o Samuel a ganhar dinheiro, ele não contaria para ninguém o que ele fazia ali dentro da cabeça do santo. E Francisco aceitou. No fim, eles acabam virando grandes amigos. E aí começa a história, porque o Samuel, escutando aquelas rezas, os pedidos das pessoas, ele teve a ideia de concretizar esses pedidos, junto com a ajuda de Francisco, que conhecia todas as pessoas da cidade. Então, de acordo com o que Samuel escutava, ele acabava conhecendo as pessoas e eles começaram a fazer casamentos. Santo Antônio é conhecido por ser o santo casamenteiro. Então, casamentos começaram a acontecer, eles começaram a ganhar dinheiro, Samuel acabou ficando conhecido. E é isso, gente. Eu não tenho como contar muito mais da história para vocês. Mas, uma das vozes que ele escutava e que chamou muita atenção, não era de uma mulher pedindo alguma coisa ou fazendo algum tipo de oração. Ela cantava e ele ficou fascinado com aquele canto e ele queria saber quem era a pessoa que estava cantando. Então, assim, gente, não tenho mais como dizer nada para vocês. Eu só posso dizer que é uma história incrível. Incrível. Todo mundo precisa, precisa ler a cabeça do santo. Eu virei fã da Socorro Racioli. Eu já gostava dela, eu já acompanho ela nas redes sociais. Mas, até então, nunca tinha lido nada. E, provavelmente, irei querer ler as outras obras da autora. Acho que ela tem um livro chamado A Bailarina Fantasma. Eu acho que é isso, não sei. Não sei se ela tem outro livro, mas eu fiquei muito interessada. E ela, gente, ela fez uma oficina criativa com o Gabriel Garcia Marques. Sim, ele ministrou essa palestra, esse curso de escrita criativa. E foi nessa oficina que ela teve a ideia de escrever essa história. E ela dedica o livro ao Gabriel Garcia Marques. Então, é isso. Fica a dica para vocês de um livro nacional maravilhoso, digno, sim, de um prêmio. Eu vou deixar linkado aqui no box de descrição. O link de compra do livro A Cabeça do Santo na Amazon. E vocês comprando por esse link, vocês também ajudam o canal. Então, é isso. Beijos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.